A CIDADE NO BRASIL É porque eu já vim conversar aqui Nós não estamos dentro dessa área para o senhor chamar a polícia não Não, tudo bem, eu tenho um documento aqui, você quer ver? Não, a gente não quer Eu trabalho para o japonês aqui Essa área dele há cinquenta anos aqui A gente está entrando dentro da área? Não, tudo bem Esse ramal aqui que ele fez foi nosso antepassado, quer dizer que a gente não pode ficar aqui Eu posso conversar com o senhor um minuto? Então tá, vocês querem invadiar Não, invadir não Quem está invadindo é vocês É vocês que estão invasores Diz uma coisa Ele é de Japão Eu fui na cidade Já morreu mais de 20 anos Eu também Eu estou aqui mais um tempo aqui Mas eu respeito vocês também Eu respeito Não, tem que filmar Ela é repórter Eu respeito Eu respeito A gente está aqui fazendo uma importagem primeiro aqui na frente Você que já veio de lá Agora se nós tivéssemos entrado para ir para dentro Aí sim A gente toma aqui na frente Aí você vê umas pessoas muito legal Nós estamos aqui, nós estamos mexendo com o senhor? Não, não Então foi o senhor que chegou mexendo com o senhor Se o japonês tem documento Não precisa mostrar para nós não Se o senhor quiser ligar para a polícia ali Eles vão mandar vocês saírem daí Nem vocês era para estar aí dentro Isso aqui está mais difícil Fique na sua Fique na sua Fique na sua Você é um caseiro Não é dono de terra Eu não sou